Nigela da macena, produz flores nas cores rosa, branco, azul. Suas flores são indicadas para uso em vaso com água, nos jardins ou como flor seca para arranjos florais. A Nigela atinge 45 cm de altura e germina entre 10 e 21 dias. A temperatura ideal para germinar é de 20 a 30 centigraus. A temperatura ideal durante o cultivo é de 14 a 20 centigraus. Adubação. Recomenda-se aplicar as seguintes quantidades por metro quadrado. 250 gramas de calcário. De 2 a 5 quilos de adubo orgânico ou esteco de curral bem curtido. Adubo químico NPK. Instruções de cultivo. Quando plantar? De fevereiro a outubro. Como plantar? Faz-se a semeadura no canteiro definitivo, pois a Nigela não aceita bem o transplante. Regar em seguida. Germina entre 10 e 21 dias. Como cuidar? Quando as mudas estiverem com 8 a 10 centímetros de altura, arrancar as plantas mais fracas, deixando-as mais fortes. A 25 centímetros de distância entre uma e outra. Manter a terra úmida. Florescem em 12 a 14 semanas. Irrigação. Irrigar pelo menos uma vez ao dia. Preferencialmente no início da manhã ou no final da tarde. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E dê o seu joinha. Deus abençoe a sua vida. A Rádio Canal Solar agradece pela sua visita.